Agora vamos dar continuidade na lição 19 em diante ao misto de fórmula de compasso, binário, alternário e assim por diante. Um, dois, do, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, mi, dó. Lição 20, 4x4, quaternária, um, dois, três, quatro, lá, lá, si, si, mi, mi, ré, ré, sol, sol, dó, dó, fá, fá, si, si, lá, lá, ré, 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 Si, si, lá, lá, sol, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, dó, dó, si, si, lá, lá, lá. Lição 21, quaternária, um, dois, três, quatro, lá, 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 lá. Dó, Mi, Sol, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó,